Discussão única do projeto de lei do Executivo nº 17, barra 2019. Alteras referências dos cargos dos servidores da administração direta e indireta do município de Jacarei. Autoria Prefeito Municipal Isaia José de Santana. Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria de pedir adiamento desse projeto por uma sessão, tendo em vista que a gente teve algumas reuniões com os servidores da saúde, e a gente gostaria de pedir adiamento desse projeto por uma sessão para que a gente pudesse discutir melhor. Uma sessão seria para a próxima. Na verdade, falou junto com a Lucimar, a gente ia pedir para que a gente tente resolver isso hoje da melhor maneira possível. Antes, Paulinho, de a gente votar, não sei se isso importa, de a gente suspender a sessão por 15 minutos, para que a gente possa conversar com os representantes, tudo, ver se a gente chega no último consenso. Presidente, uma questão de ordem. Como o vereador colocou a pauta pelo regimento, tem que ser votado antes do segundo. Sim, vamos votar então. Questão de ordem também, senhor presidente. Analisar com carinho e respeito aos funcionários públicos que estão aqui no centro. Ficaram até agora aí. Exato. Em votação, a solicitação feita pelo vereador Paulinho dos Condutores, pedido de adiamento para uma sessão. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Os vereadores contrários à solicitação. Levantem o braço. O pedido... O pedido do vereador Paulinho foi aceito. O projeto, então, será pautado para a próxima sessão. Pedimos aí desculpas aos agentes de fiscalização que ficaram até agora, agentes sociais também. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do próximo projeto. A leitura do próximo projeto.